Samuel, veículo sempre garantia de um ótimo negócio pra você, hoje nós estamos aqui na Avenida da Saudade gente, é sucesso sempre, é um feirão eterno aqui, seja em época de feirão ou não, aqui você vai ter um ótimo negócio preço garantido, ó, pra começar quero te mostrar essa Fiorino, tá precisando de um utilitário? Fiorino 2019 completona, tá no preço bom, hein, de 62 por 59,990 Fox 2016, 1.0 que tá chegando aí pra você, entrada pequenininha e parcelas de só 880 reais, tá muito bom esse financiamento, viu gente Ford K2019, baixíssimo KM pra você, é um carro assim, ó, de oportunidade mesmo, de você comprar um carro muito novo agora tá chegando o Sandero 1.6, esse aí é um 2015, olha que lindo que tá esse Sandero ele tá com uma entrada pequenininha também, 48 de 880, tá? New Fiesta tá chegando aí na sua tela, olha que show que tá esse New Fiesta é 1.6, é um 2015, parcela pequenininha, entrada parcela de 790, você vai perder? tá querendo uma economia super, olha o Palio 2011 1.0, esse aqui é zero de entrada, é isso mesmo vai dar nada de entrada de parcelas de só 599 reais eu tô falando pra vocês, gente, é garantia de ótimo negócio aqui no Samuel Veículos é garantia de parcela baixa de carro semi-novo, com cara de novo, não só na qualidade mas claro também naquele atendimento super bacana e aqui você pode inclusive comprar o seu zero quilômetro de qualquer marca e modelo saudade, número 500, Samuel Veículos aqui da Negócio masrates então eu vou esperar dois